o que é isso que é um avião ali ó tô falando que papelão que você tá passando aí tia que papelão no avião não mas espera aí que caiu do céu do céu do céu brincando olha só brincando oi mulher você quer ir num restaurante chique comigo você que me chegou xingando porque eu só tinha falado que era o avião ali mas eu pedi desculpas tá bom esquece tudo isso olha só calma tia eu tô rindo eu tô rindo da minha família é compre dois leve um é compre um leve dois porque esse aqui é o meu filho eu sou viúvo você vai ter que assumir ele olha só hoje eu estou livre e estou empateada de ficar aqui na cidade eu acabei de terminar o meu relacionamento com o Hulk ele me traiu sabe com que eu não sei e aí eu fiquei sozinha super viável eu ia fazer algo diferente e vocês parecem ser tão legais a gente já pode ir sobe aqui na minha moto e pera aí deixa eu pegar um carro nessa vem cá mulher eu vou primeiro eu quero ser ele tá um pouquinho vem eu sou um pouquinho forte vai papai vai 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 eu tive uma melhor ideia para gente chegar mais rápido na nossa localização gente gente vai rodar já eu dou de avião mulher Hulk não 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 eu nunca dei de ver que isso então pera aí eu tava corso você não tem escolha vai corre 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 Pera, papai! Tome pronto! Vai, vai, papai! Uh! Mulher! Pronto, mulher ruim! Estamos a salvo! Onde que você caiu, papai? Até lá, até lá, até lá! Eu não caí! Eu não vou conseguir vir lá! Sorte que eu tenho teleporte, papai! Tome! Desce agora que tá muito folgada! Tá, mulher! Mulher, deixa eu ter uma reuniãozinha com meu filho porque o dia dos namorados tá chegando e eu tô muito triste! Vem cá, vem cá! Oi, papai! Qual o que é? Eu tenho que dar um beijo nela pra eu ser namorado dela pra eu poder passar o dia dos namorados pelo casado! Tá morto no Natal! Com certeza, papai! Com certeza! Vai lá! Que você merece pra não ficar sozinha igual da prática! Mas como é que tem? Eu vou ter que impressionar ela de alguma forma! Como é que eu posso fazer? Papai, eu acho que ela tem que te impressionar da presente! Mudar um pouco o padrão! Eu sou beta, filho! Eu sou beta! Ah, papai! E esse negócio... Eu tô confuso! Esse negócio de beta e de alfa! E aí? Ah, até que fim que acabou a reunião de vocês porque esse sol tá rola quente e assim... Eu não gosto de ver o calor do sol, sabe? E aí? Sai de bobeirinha, hein? O que é isso? Você tá pra lá? Cala o fogo! Ah! Ah! Não bate no meu papai! Papai, você tem que fazer assim, ó! Foi isso que eu sei fazer, filho! Só isso! Dom Juan, olha aqui! Eu vou subir aqui, ó! E aí, mulher! Finge que eu sou urgente adulto! Você não quer dar uns berrinhos de bobeirinha? Tomar um café? Um caputino? Hum? Hã? Eu tô vendo isso! Passa aqui! Passa aqui! Passa aqui na minha frente! Passa na minha frente! Passa na minha frente! Como se estivesse numa balada! Tá bom, vou passar! Que verdinha, hein? Hã? Hã? Passa na minha frente! Que isso? Tá, olha só! Agora é uma boa! Eu acho que eu vou ajudar vocês! Não sei se você quiser abrir! Não, não! A última, a última! Olha pra lá! Hum! Tá bom! É que eu não vou passar mais... Aí, pronto! Isso! Agora olha pra lá, ó! Pra lá? É! Tá lá! Hum! Isso, agora já que tu tá me obedecendo, já me dá um beijo! Ah! Não! Péssimo, papai! Ai, que droga! Vindo encantadas enfadonhas! Mas agora vamos fazer o seguinte, então! Hã? Hum! Eu te chamo pro encontro e você aceita! E se eu for bem no encontro, você namora comigo! Uhum! Hum! Sabe de novo, ideia! De tudo isso que você falou, isso faz sentido agora! Vamos! Caraca! Vamos lá pra praia! Vamos pra praia! Uhul! Vai lá pra praia! Você gosta de praia, mulher Hulk? Ai, eu adoro! Eu tô até de pequinha! Achei que você não ia me chamar pra praia! Eu dei uma pista super grande, sabe? Ah, entendi! Você já soltou de paraquedas? Claro, vai ver! Não vai! Pula! Uhul! Adorei o que está acontecendo! Yeah! Isso aqui tá muito confuso! Cadê a mulher Hulk? Ah, mulher Hulk? Muito? Nossa Senhora! Mulher Hulk, sempre foi ter essa moto! Pena que não é minha, tá? Mulher Hulk, olha só! Chegamos na praia e já estamos no nosso encontro! Pode deitar na canha! Olha só! Eu quero que você me insere, sabe? Porque eu tô querendo ter algo sério! Faz o danço do tubarão, papai! Faz o danço do tubarão! Você parece ser uma pessoa tão incrível! Eu não sei, tô pensando aí! Já sei! Tive uma ideia, Bebe Aranha! Eu não era menor! Eu era artista plástico! Eu fiz faculdade de arquitetura! Eu aprendi a fazer arte na areia! Essa coisa de arte é coisa de preguiçoso, papai! Eu tenho que fazer a dança do tubarão assim, ó! Pra você conquistar uma mulher, você tem que fazer ela rir, papai! É verdade! Ei, eu sei lutar também! Ai, eu queria rir! Olha só! Olha só! Vou impressionar você! Fica esperando que eu vou construir uma coisa irada aqui! O que ele vai fazer? Eu vou ficar impressionando pra você! Vou fazer uma escultura! Uou, olha! Terminei a escultura! Olha o que ele fez! Ai, mulher, Hulk, eu fiz isso aqui pra você, ó! Como que é o nome dessa arte, papai? Olha só isso! Que coisa mais linda! Minha aranha tem um fundo lá em cima! Quer dizer que você está me oferecendo um fundo! É claro! Eu acho que é diferente assim, ó! Assim, ó! Você, Hulk, você! Deixa eu fazer uma leitura artística! Uma leitura artística! Cala a boca vocês! Olha aqui, uma leitura artística! Você é aquele mundo e todos os homens estão atrás de você! Mas só o papai conseguiu! Mas cadê o papai ali? O papai está dentro dela! Porque você está no coração dela, papai! Entendi! Olha, esse cara aqui deu nota 10 pra minha arte! Ele é o avaliador de arte da praia! Tem nota 10, parabéns! Valeu, Cleitão! O que você vai falar, Maria Rúcia? Olha só! Eu queria te desejar um parabéns! Porque esse presente ficou maravilhoso! Eu amei! Aquele cara parece o Julius! Eu não quero saber! Dos mercenários! Minha aranha! Espera aí! Para onde cada que você quer? Eu não quero saber quanto você ganha por mês! Ih, papai! Agora está em uma média de 2,600! Ah, eu fui pobre! Tchau! O que é isso? Volta aqui! Você não deu mais pra ele! Eu vou tomar esse do salário mínimo! Você vai tomando o quê? E a moto? Você me dá? Não quero, seu pobre chão! Foi nada, papai! Aí, eu vou pegar a moto! É, o papai ganhou de namorado! O dia dos namorados! Eu ganhei uma moto, fiz manobras no dia dos namorados e tem um tuarão na areia ali, filha! Isso aí, papai! Tchau! Deus abençoe a tudo! Yes, pessoal! Pessoal, coma muito doce e muito Doritos! Youtube, estamos juntos! Tchau, gente! Yeah, Glória!